Carlos Roberto com Carla. A Carla ainda é aluna. Não sei se já chegaram, né? Porque tem muita gente dando aula. Regininha e Marcinho. Não vi aqui ainda. Aliás, excelentes dançarinos. Começaram nesse estúdio. Alberto e Abelinha. Alberto e Abelinha, estão presentes? Antônio vai dançar com a Kátia. Bom, a Kátia não é ex-aluna. A Kátia é professora do Dance Studio. Mas vai dançar com o Antônio. Tonico, Zé Antônio. Você tem que estar em todas, né? Vanda. Tonico com Vanda. Você é amigo do Russo. Isso eu sei. Até aí morreu o Néstor. Ah, eu também sei. Também sei, Zé Antônio. Agora, Soninha. Soninha não via isso. Soninha está aqui hoje? Com Marcos. É dotado em outro bairro. Ah, percebam. Soninha com Marcos. Ademira. Ademira, não sei se está aí, nem se vai dançar com alguém. Então, esses, esses são os ex-alunos que vão apresentar um samba. Me parece que muitos faltaram, mas provavelmente porque eles estão dando aula até 10, 11 horas da noite, fica difícil, né? Mas vamos lá. Vamos ao samba daqueles que estão presentes. Acende a noite, por favor. Pereira, por favor. Acende a noite. Não, mas gente, não, não é a noite. Não, mas gente, não é a noite. Obrigada! 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 Obrigada a todos vocês que vieram aqui dançar! Agora, meus amigos, tem uma coisa muito importante! No domingo passado, no Teatro João Caetano, houve o segundo Rio Dance Festival, que foi organizado pela Marisa Estrela, que inclusive está presente, para que eu peço uma salva de palmas, que é proprietária da Academia Rio. E nesse festival, o Dance Studio conseguiu um terceiro lugar. Uma coisa maravilhosa! Em terceiro lugar, me parece que eram 20 Academias. E a coreografia é De Volta para o Passado. A coreógrafa, Lúcia Nóbrega, a dona da Academia. E, realmente, um terceiro lugar que só faz honrar a nossa Academia e os nossos bairros. Então, as meninas que se apresentaram, aqui estão para fazer a mesma apresentação. Agora, temos que fazer uma ressalva de que a coreografia foi preparada para palco. E, evidentemente, lá eles se apresentaram em palco. O que faz uma diferença muito grande para se apresentar num salão. Mas, de qualquer maneira, elas vão apresentar aqui a coreografia, que tirou em terceiro lugar num festival entre 20 Academias. Parabéns ao Dance Studio. Rádio Otávio Sul, para quem gosta de ouvir uma boa música. Rádio Otávio Sul, para quem gosta de ouvir uma música. Rádio Otávio Sul, para quem gosta de ouvir uma música. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?